Lideranças dos países mais ricos do mundo começaram a chegar à Índia para a cúpula do G20 que acontece no fim de semana. A América Latina é representada por Brasil e a Argentina. Xi Jinping e Vladimir Putin não vão estar presentes. Os líderes mundiais começaram a chegar nesta sexta-feira à Nova Delhi para participar no fim de semana de uma reunião de cúpula em que a Índia vai tentar iniciar um diálogo sobre a Ucrânia e as mudanças climáticas, apesar das ausências de Vladimir Putin e Xi Jinping. Os governantes estão divididos em temas cruciais, o que pode dificultar a publicação de uma declaração final no domingo. A América Latina estará representada pelo presidente Lula e pelo presidente da Argentina, Alberto Fernandes. O Brasil vai assumir a presidência rotativa do bloco depois da Índia. A ausência de Putin e Xi, que atuam com frequência como contrapeso, deixa o caminho livre para que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, tenha um papel central na cúpula. A Rússia vai ser representada pelo ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, que já está na Índia. E a delegação chinesa será liderada pelo primeiro-ministro, Li Qiang. O G20 parece dividido sobre a invasão russa do território ucraniano e vários países em desenvolvimento do grupo estão mais preocupados com o preço dos grãos do que com as condenações diplomáticas a Moscou.